É galera, estamos aqui mais os brabo, o Marco e o Marcos, shape bolado demais, mano, quando você está no shape, não fica com vergonha de sair sem camisa, né? Estando no shape, eu não estou, mano, você só fica sem camisa, é normal, né? Está maluco, tio, aí você passa, realmente chama atenção pra caramba, galera, o cara parece um armário, você está maluco, mas é isso, né parceiro? Realmente chama atenção mesmo? Chama, mano, não tem como não chamar não, é fora da curva, você não encontra shape assim em qualquer lugar não, mano, então essa é a pegada, bolado demais, eu com meus 70kg e o brabo aqui com 100kg Nessa 120kg 120, mano, sério mesmo, 120? Não, mas dá pra chegar, né? Não, dá, dá, mas... Com tempo, né? Dá pra chegar Dá mesmo, mano, a gente tem que diminuir aí, né? É, tá maluco, gente Vou perder mais um pouquinho Galera, hoje a pegada é o seguinte, vou estar desafiando aí o Marcos Daniel, gigantão, bodybuilder E aí, aceita ou não aceita o desafio? Bora, pai Bolado demais? Bolado 50 barra fixa, galera Qual que é a pegada? Quem fizer as 50 barras primeiro, vence Então, tipo assim, ele vai estar começando ou eu vou estar começando, vamos tirar e empopar? Pode começar Pode começar? Pode ir E aí o que acontece? Só que assim, vai dar na mesma Eu vou estar fazendo e aí depois ele tem uma chance, entendeu? Aí se eu fizer novamente, ele tem uma chance também Então, quem conseguir fazer as 50 barras primeiro, vence Então, bora, né? Vou começar, então Vai lá Bora lá, hein? Eu só Completinha Passou o queixo, desceu Daquele jeitão Só vai Bora lá, então Um, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Nossa, mas... Rapaz A barra, ela está escorregando, isso atrapalha pra caramba Tá lisa Uma Bora lá, hein? Passamos o queixo? Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Três Onze Meu Deus Doze Vamos ter resistência, hein? Quatorze Quinze Tá Porra, menor Véi Hã? Ô Ô Eu falei pra você Ô, tô achando que esse Max Daniela tem alguma treta aí, cara Tô achando que ele treina calistenia sim, velho Ô, o que que você tá tomando aí? O que que eu tô tomando agora? É É Maca peruana, creatina E muita água Caraca, velho Ô, shape, eu tô achando que ele tá treinando calistenia sim, velho Mano, quinze barras na lapada só Pois é, o cara deu um banho em mim ali nas paralelas, na flexão, agora tá dando banho aqui já nas barras E veio de outro desafio, veio de outro desafio Pois é É Tô achando que tem coisa aí, cheio Bora lá então Mas é agora pro lado de cá, né? Porque Dá um pouco da barra Uma Meu braço acho que eu vou perder Dez Quatro Dez 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 24 roupa gente com a gente com a shape e tá com 24 está com 20 só que você começou primeiro eu comecei primeiro então ele tá na vantagem você lembra né bora lá achei bora lá representa você tomou meu lugar hoje bora lá chefe fadiga demais né velho eu vou aumentar muito não quero perguntar que você tá fazendo eu vou comentar e eu vou tá sacando a peita na próxima vou sacar eu já tô sacado ele vive sem camiseta e até esquece pois é achei que tá normal eu só tô de de blusa mesmo só o tempo que eu tô trabalhando ao contrário velho e na academia também mas não é para tirar nada não mas é verdade desde pequeno eu sempre tenho camisa e agora é melhor ainda né ficar sem camisa eu cheguei na casa dele também sem camisa velho é normal na casa dele é sem camisa bermudinha para cima e para baixo mas é isso né mano vai então bora lá chefe bora lá esqueci não tá com 20 aí vai vai lá em vinte e vinte e vinte e dois vinte eoito vinte eoito bora lá marcos daniel tá com quanto mesmo esqueci o seu 24 24 24 acho que é 24 eu não sei eu peguei a conta aí eu Vamos dar uma olhadinha, galera. Mas acho que foi alguma coisa. 24, foi não? Foi 25? Não lembro. Vamos dar uma olhada, mas eu acredito que é 24. Vai, 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Ô, ô, ô. O homem tá dizendo que tá cansado pra desse nível aí. Já passou, já. Mano, tô. Acabado. Eu tô com quantas? Acho que é... Ixi, 32. Acho que é 32. Quanto que eu tô? 28, alguma coisa, né? 28. Ele com 32. Ele já passou de... É, ele que tá com 32, né? Não, tá certo. Tô errando nas contas aqui. Vai, shape. 28. 28, 32, hein? 29. 30. 31. 32. 30. 33. Três. Ô, 33, hein? Ai, ai. Ô, o gigantão já tá vencendo mais uma. Ô, nessa. Ô, nós dois tá tomando banho, shape. Credo, aí. O cara com 100 quilos. 100 quilos. Pois é, uai. Bora lá, ô, Marcos. Tá com 32. 32, né? 32. Tá maluco, réde? 32. Você tá com 33, shape. Vai. 33. 4. 35. 36. 37. 38. Ô, rapaz. 38, hein? Bora, shape. 33, né? 33, né? 33, vai lá. 34, 35, 36, 38, né? 38. Vai, shape. 39. 39, hein? 39. Bora, shape. 38, 39, hein? Você acabei, tá aqui. Agora deu um pumpzinho. Ô, rapaz. Rapaz, tá... O shape tá no shape. Ó, hã? Que isso, hein? Que que uma barra não faz, hein? É, rapaz. Vamos fazer umas poses aqui? Aqui do lado. Digo que eu tiver a cintura dessa aqui, filho. Chega junto, hein? Rapaz. É isso aí, hein? Alto. Isso aí, hein? Vai, vai. Que isso, hein? Bora. Isso aí. Sua vez agora, né? Vai, Max. Você tá com 38, né? 38. Shape, você tá com 40. Não, eu tô com 37. Não, 38. Não, acho que eu tô com 38. Não, eu tô com 38. Tá com 39. Você tá com 39. Ah, você tá na frente dele. Eu tô perdendo as contas todas aqui. É. Vai, 38, Max. Bora. Vai. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Achei que ele ia fazer a 50, hein? 44, hein, Shape. Eu tô com 39. 39. Vai, tenta fazer a 50 agora, Shape. Força, força. Eu acredito no seu. É, se eu não fizer agora... Já era, velho. Vai dar o banho de qualquer jeito. Não, mano. Eu tô com 44. 44? 44. Eu gosto de fazer 46 direto, não faço, não. É, mas vai. Vai dar você. Bora, Shape. Ainda tá na frente minha. Vai lá. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Bora, Shape. 47, 48, mais duas, mais duas. 49, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, vai. 50, rapaz. Se jogar, tu for valendo. Se jogar, tu for valendo. Mas não, vai lá. Bora, Marcos Daniel. Já foi, você ganhou. Marcos Daniel, vai só mais uma. Marcos Daniel, só pra finalizar. Vai mais uma. Vai mais uma. Mas acredita. Vai 50. 50 também, bora. Ele tá com quanto? 39? Vai. Vamos 45. 35. Ó, 45. 36. Vai. 47. Vai, desistiu? Não, já perdi. Vai, Shape. Foi jogado, jogado, né? Senti que ele deixou você ganhar, hein? Com o biganê, ele moeu, né? Agora que sei que ele teve dólar. É, agora estamos juntos. Ai, ai. Galera, eu fui jogado. E ele foi na manha, fazendo o trem certo. E é 100 quilos, né, galera? Então, cara, independente, o cara já é vitorioso. Pois é, só tá feio pra mim, né? Que perdeu pra um cara de 100 quilos. Só treino calisteninha, né? É, mas a gente ainda tem a revanche, né? Tem, tem a revanche. Ainda tem a questão que foi o tríceps, né? Foi, foi o tríceps puxou, cara. Puxou demais na conta. Então, vamos trazer essa revanche aí, logo mais. Beleza, então. Lança aí aquele, aqui ó, peitoral. Vou ficar assim. Aí, galera, pega a visão. Aí, saia, rapaz. Descosta. Aê, rapaz. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, seguir ele no Instagram. O link tá na descrição, dá essa moral. Vai geral seguir ele lá. E é nóis. Mais ideias de vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai estar organizando e trazendo pra vocês. E é nóis. Partiu. Tchau. Tchau.